E agora teve a chance, ó, no erro. Cruzamento, toque de cabeça, defendeu o Thiago Passos! O Júnior Bahia mergulhou de cabeça, deu um peixinho, o Thiago conseguiu defender! Cruzamento, a finalização de primeira, bola pra fora. Tentou por ali o Alexandre. Tentou um voleio. Olha aí. E olha o lançamento que deu certo. A batida do Jean Lucas, que defesa espetacular do Thiago Passos! O grande destaque do primeiro tempo, a bola ia no ângulo! Era o primeiro do jogo, meu amigo. Sensacional! Vem cruzamento, bola na segunda trave, olha o Júnior na trave! A bola voltou, o chute foi muito ruim, o Thiago pega! Olha esse cruzamento. O Júnior cabeceou, ela foi no travessão! João Neto, limpou, trouxe pra perna direita, tem liberdade, a batida pro gol, na trave, gol! Golaço, 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 o Itabuna mostra aqui quem não faz toda! João Neto! João Neto! Que pintura, garoto! Mostra de novo, mostra pra galera, em câmera lenta, a chapada do camisa 2 no cantinho, no cantinho! Mais uma vez, olha o toque, perdeu! O Gil jogou de zagueiro! O mais difícil era perder esse gol. Olha como a bola vem. O Rambo erra o tempo da bola, ela quica no gramado e o Gil não esperava. Ela bate na cana e ela e sobe. Lançamento do João Grilo, bola muito forte pro Júnior e chegou antes, tirou do goleiro e ficou sem ângulo. Olhou pra área, fez o cruzamento pra ninguém! Não tinha ninguém de branco por ali, foi precipitado demais agora o Júnior. Vai pra cima da marcação, o Xalão consegue passar, bateu cruzado na rede! Pede pelo lado de fora! Quem tava do lado de cá do estádio se assustou! Recuperação ali na defesa, tenta sair jogando e não consegue, Ciel! Dominou, fez o levantamento, a bola foi direto pro gol e toma a bronca do Ramires! Diego Pogo Lopez apita, vem bola, Felipe Alves bateu! Ela foi pra fora, passando muito perto da trave! Que chance teve o Felipe! Passou muito perto, o Thiago se esticou e a bola foi pra fora! Olha mais uma vez, o chute tirando tinta na trave! Apita, Diego Pogo Lopez! Itabuna vence por 1x0! E está na elite do futebol baiano mais uma vez! Tchau! 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 Tchau!